Você fez barras de axe, mas está estagnado? Você é facilitador, mas está deslanchando? Eu tenho um convite para você. Dia 7 do 10, dia 7 do 10, eu vou fazer um aulão sobre a classe ou fundamento. Não é da classe, é sobre a classe ou fundamento. O que compõe o fundamento? Por que o fundamento alavanca o negócio das pessoas? Por que no fundamento tem tópicos que mexem tanto com a gente? O fundamento foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu fiz o fundamento, eu saí de uma dívida de R$150 mil e criei o dobro disso. Eu paguei ela, fiz o meu CF e ainda comprei um imóvel. Tudo dentro do mesmo ano. Como? Utilizando ferramentas que desbloquearam a minha cabeça, a minha forma de lidar com o dinheiro, com os negócios, com a minha vida e com os relacionamentos, com os clientes. Então, se você quer saber mais sobre o que é e como funciona uma classe dessa, dia 7 do 10, faça já aqui a sua inscrição correndo, que as vagas são limitadas. Vem comigo!